Olá pessoal, amigas e amigos ligados no canal Milporona com Rodrigo Matar no Alalao da Folia e que calor está fazendo, pelo menos no Rio de Janeiro, tão calorão daqueles estamos chegando com mais um TBT, toda quinta-feira a gente traz uma recordação um fato marcante, um fato histórico do esporte motor em duas e quatro rodas do Brasil e no mundo e atendendo uma sugestão recorrente dos espectadores e também aludindo a minha próxima obra que vai sair pela Gulliver Editora, aliás, pré-venda do livro José Carlos Pátio, Campeão Mundial Sem Títulos, se encerrando hoje, nessa quinta-feira comprem, garantem o seu exemplar. Antes disso, você também tem o compromisso de ir no Instagram da Van Rock e conhecer os produtos da nossa patrocinadora da nossa apoiadora do canal, que vai trazer aí bonés, canecas, olha, vem coisa boa por aí, hein garanto pra vocês, a gente vai comercializar canecas, vai comercializar bonés outros produtos com a marca Milporona e também promover sorteios para os inscritos e para o clube de membros, por isso é importante a sua inscrição no canal e principalmente ajudar a partir de 2,99, hein, 2,99 apenas no clube de membros da Milporona com o Rodrigo Matar. O assunto desta quinta-feira remete, claro, já deu um spoilerzinho, né, a um assunto que diz respeito à maior prova de longa duração do mundo, às 24 horas de Le Mans, porque essa foi uma categoria que foi durante uma década o cerne da competição francesa e foi também a responsável pela segunda era de ouro da modalidade e nós estamos assistindo ao início da terceira, é o que todo mundo fala, que esta é a nova era de ouro do Mundial de Endurance. A primeira foi nos anos 60, quando o World Sports Car Championship ascendeu em popularidade de tal forma que chegou a eclipsar a Fórmula 1, a edição de 69 das 24 horas de Le Mans registrou o maior público da história, um dos maiores será de 2023, onde 300 mil pessoas são esperadas e não tem mais ingresso para ser vendido para a edição de centenário, então a casa vai estar lotadaça em La Sarte em junho desse ano. E aí, claro, com as mudanças de regulamento, o interesse se esvaiu. E uma dessas mudanças, ela é a ponta de lança para o regulamento do Grupo C, que é a segunda era de ouro do Campeonato Mundial de Endurance. A premissa de mudança de regulamento foi sugestionada por Paul Frère, que foi campeão das 24 horas de Le Mans de 60 com Olivier Jean Debian, que era piloto barra jornalista e era franco-belga. Inclusive, dizem que com uma pilotagem refinadíssima, um dos grandes pilotos de sua geração. Não um especialista em monoposto, embora tenha guiado provas de Fórmula 1, mas muito competente na pilotagem de carros esportivos. E foi ele quem sugeriu ao ACO uma fórmula de regulamento que misturasse performance e desempenho com economia de combustível. E essa fórmula é adotada pela primeira vez em 1975, quando o Golf Mirage com Jack X e Derek Bell vence aquela edição das 24 horas de Le Mans. Mas não era ainda uma fórmula concreta para campeonato algum. Funcionou só para Le Mans. Le Mans não era nem do Campeonato Mundial de Marcas, que tinha provas de mil quilômetros ou seis horas de duração naquele ano. E foi ganho pela Alfa Romeo. É verdade, a Alfa também não disputou as 24 horas de Le Mans. E aí, muita gente ridicularizou o Paul Freire. Mas o tempo, provarei que ele estava certo. Porque o ACO pegou aquela ideia e a aperfeiçoou. Obrigou os construtores a abolir os protótipos abertos, os protótipos de construção Spider, que eram vistos como Grupo C até 1981. Com altura mínima, com altura regulamentar de um metro e peso mínimo de 800 quilos. Pensem no quanto esses carros poderiam ser rápidos e eram. Absurdamente rápidos. Os primeiros modelos experimentais foram para a pista em 81. E em Le Mans, o consumo de combustível seria de 2.600 litros. Limitado a essa capacidade com 54 litros para cada 100 quilômetros de prova. Então você teria que maneirar turbo, pressão de turbo, pilotagem, economizar combustível. nas provas do Campeonato Mundial com 1.000 quilômetros ou 6 horas, eram 600 litros, a razão de 1 para 1, 100 quilômetros, 100 litros e o mínimo de 5 paradas de boxe nas corridas do Campeonato Mundial de Endurança a partir de 82. E aí o interesse começa com a Porsche, que sai na frente com o carro referência dela, que é o 956, que depois viraria o 962 super aperfeiçoado. A Ford vem com o projeto de Eric Zakowski, da Zak Speed, mas ela dá apoio, através da sua sucursal da França, ao projeto do Jean Rondon. O Rondon M382, que bate de frente com a Porsche no campeonato mundial, do primeiro campeonato de grupo C. A Lancia era grupo 6, disputava junto, era o LC1 Spider, disputava junto as provas do campeonato, não contava pontos para o Mundial de Marcas, mas para o Campeonato Mundial de Pilotos sim. Isso era muito curioso. E a Rondon, por um capricho do regulamento, pela Porsche tem inscrito um grupo B no Nubu Gring, a Rondon perdeu o título no Mundial de Construtores e abandonou a competição. A Ford também, por conta da Cisânia com a Rondon. Mas havia ainda outros construtores independentes, como o Yves Courage, inspirado no Jean Rondon. A WM, sigla para Welter e Mounier, dois engenheiros franceses, Gerard Welter e Michel Mounier. A Marte e a Lola faziam protótipos. A Nimrod, de Rob Hamilton e Victor Gauntlet. E muitos outros construtores menores, como a Grid, de Giuseppe Ries e Andolson. A CK. A Sauber, que voltava às competições de esporte protótipo. A URD, que era uma marca da Alemanha. Tiga, de Tim Schenken. A Domi, do Japão. E muitas outras que viriam com o advento do regulamento Grupo C Júnior. E nessa época os custos já estavam disparando. Isso eu estou falando de 83. E a Porsche dominando, enfileirando título um atrás do outro. Vem a Toyota, a Nissan Le Mans entra na brincadeira e vê a Jaguar. A Jaguar, que queria, a todo custo, fazer com que um construtor britânico vencesse em Le Mans desde 30 anos. Fazia quase 30 anos que um britânico não ganhava. E ela começa com carros da Imsa, que tinham um regulamento muito parecido com o Grupo C do Campeonato Mundial. Começa com a equipe do Bob Tullius, a Grupo 44. Depois é que entra a Tom Walking Show Racing com o XJR 6, do Campeonato de 1986. E vem o XJR 8, que dá o título mundial ao Raul Boesel, o histórico título de pilotos ao Raul. E dá a Jaguar o título mundial de marcas, batendo a Porsche, que se desinteressa subitamente da competição, com o fim da sua equipe oficial patrocinada pela Hotmans. Antigamente era Martini, John Weier, Porsche System. A partir de 82 virou Hotmans Porsche, com as equipes clientes, Brum, Richa Lloyd, Newman Yost e muitas outras. Nossa, o que teve de Porsche 956, 9002, correndo. Nas 24 horas do Alemanha, no Grupo C, no Campeonato Mundial de Marcas, está no gibi. E foi uma produção impressionante de carros. Kremer Racing também era dessa leva. E revelou talentos como o Stefan Beloff, morto precocemente nos mil quilômetros de Spafra Cochamps em 85. Então essa era de ouro do Grupo C, ela realmente trouxe a Jaguar, a Jaguar ganha o Mundial de Marcas, ganha o título de construtores, ganha o título de piloto com o Raul Boesel e repete a dose em 88. Mas a Sauber começa a se fortalecer com a Mercedes. E vem que vem, e vem que vem. Bis alemã ganha o Campeonato Mundial com o Jean-Louis Schleser, ganha o Campeonato de Construtores em 89 e 90. A Sauber passava a se tornar a referência junto a Jaguar. E a Porsche cada vez mais ficando para trás. A Nissan como uma boa coadjuvante, a Toyota também. A Porsche ainda com o carro 962, mas já um tanto quanto defasado, porém ainda confiável. E acontece que uma trama de bastidores para derrubar Jean-Marie Balestre, então o presidente da FIA, acaba por ser o início do fim do Grupo C. Por quê? Porque Bernie Eccleston sabia que o Campeonato Mundial de Marcas estava com uma audiência televisiva muito forte. Em 89 foi mudada a regra das provas, que eram de até mil quilômetros, foram para 480 apenas, para proporcionar espetáculo no televisivo. E era lindo o Campeonato Mundial de Grupo C, Grupo C2, com todos aqueles carros fechados, aerodinâmicos, bonitos. Mazda, Toyota, Nissan, Porsche, Spice, Jaguar, Aston Martin, Tiga, Argo, do João Marquardt que entrou na competição, ALD de Luiz Descartes, WM, Lancia e tantas marcas que fizeram parte daquela competição. E o Eccleston se aliou ao Max Mosley para formar uma chapa de oposição a Balestre e o Mosley ganhou a eleição. E foi alçado à presidência da FIA em 1991. Final de 91. E claro, os planos já estavam ali, a tona. E o que faz a FIA? Promove a equalização mecânica com a Fórmula 1, obrigando os construtores a fazer protótipos com cilindrada limite de 3,5 litros aspirados, podendo ser V8, V10, V12, arquitetura mecânica livre, o motor boxer, o que fosse, motor de cilindros em linha, o que fosse estava valendo. E para esse regulamento a Porsche foi contra. A Mazda não tinha interesse em sair do conceito de motor de pistão rotativo. A Jaguar foi pegar motores Ford HB, para vocês terem uma ideia. A Spice foi obrigada a fazer carro para a turma de cima. Ela não tinha carro para a divisão principal do Campeonato Mundial de Endurance. Só, de fato, Peugeot, Toyota e Valar, a Brum, com um carro que foi um fiasco, e a Conrad, que alinhou o KM-011 com o motor Lamborghini, foram as únicas que fizeram carros dentro da nova regra. A Mercedes também, com o C291. Mas não compensou o investimento. E por conta do desinteresse e do esvaziamento do campeonato, da defasagem dos Porsche e também do Mazda, que tinham que lidar com restrições sérias de consumo de combustível e tudo mais, quando se abrem as inscrições para o Campeonato de 92 e tenta se fazer uma competição, o Panorama é desesperador. Por quê? Só tem Peugeot, Toyota e a Mazda. Com o chassi do Jaguar, transformado em MXR01, e motor de Yamaha, porque a FIA, depois da vitória do Mazda 787B nas 24 horas do Lema de 91, proibiu o uso de pistão rotativo, em categorias dela. Com o padrão FIA, os motores de pistões chamados Reciprocate Pistons, o motor de três rotores, passou a ser proibido pelo regulamento. E também veio o protótipo Lula, com a equipe Osuada Group, do Japão. E foi um fiasco. Foi um fiasco. Basta lembrar que na primeira etapa do campeonato, que foi os 500km de Monza, só chegaram ao final dois carros. Dois. Dois. Isso mesmo. Um, dois. E a última prova em Manicur, na França, na terra da Peugeot, sexta e última etapa de um melancólico campeonato, que ainda por cima teve uma Le Mans, com o menor número de inscritos desde, sei lá quando, desde os anos 30, desde a crise da depressão, onde só alargaram 17 carros. Nas 24 horas de Le Mans, de 91, 92, perdão, havia 30 carros inscritos apenas, e 28 alinharam. Olha o tamanho do tombo que o Mundial de Endurance sofreu com a questão da regra adotada pela FIA. E do desinteresse dos fabricantes, logicamente, não quiseram fazer parte desse regulamento, nem a Jaguar quis mais tomar parte do OVT2. O projeto do Rose Brown seria, como falei, aproveitado pela Mazda, até falou-se em equipes particulares aliando uma atualização do XJR14, mas isso nunca aconteceu, jamais aconteceu em prova nenhuma. E aí a última etapa em Manicur é disputada por apenas oito carros. Simplesmente melancólico. Melancólico. O conceito dos carros do Grupo C, ele ainda permanece vivo para a Alemanha em 93, mas para 94 para frente, ele cai em desuso. E Le Mans, durante muito tempo, vocês sabem, não fez parte de campeonato algum, nem do FIA GT, nada. Entre 93 e 2010. Em 2011 ela voltou como Intercontinental Le Mans Cup, e em 2012 como parte, como a principal prova do FIAWEC, a cereja do bolo do Campeonato Mundial de Endurança, que permanece aí, permanece como está, como a atração principal do Campeonato Mundial de Endurança. O que eu temo é que um dia o Liberty Media venha a afiar suas garras para cima do FIAWEC. Eu temo por isso. Mas, espero que Mohamed Ben Sulaim haja com o senso necessário para manter o Liberty Media longe do ACO para não interferir no conceito deste campeonato. Por quê? Ele tem nada a ver com a Fórmula 1, mas o Bernie Eccleston, vendo que poderia se aproveitar da questão do regulamento, atrair construtores para a Fórmula 1, que fez ele com o Mosley, implementou o conceito do Grupo C, que acabaria matando o próprio Grupo C de inanição e pondo fim à Era de Ouro número 2 do Campeonato Mundial de Endurança. Mas eu, eu sinceramente, eu espero que não. Eu espero que a FIA saiba contornar essa situação, porque o Rally também passou por constantes mudanças e nunca foi afetado por ninguém. A Fórmula E ganhou o status de Campeonato Mundial. Espero que não seja afetada, que ela tampouco afete a Fórmula 1 e que também ninguém venha meter o bedelho do Campeonato Mundial de Endurança. Por quê? Se a gente está prestes a assistir a uma nova Era de Ouro com o regulamento de convergência entre a CIOFIA e a IMSA, com tanto construtor aí, Black House, Van Wall, Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW, Acura, Alpine, Lamborghini, fora o que dizem sobre McLaren, que falam de Bentley, até, já está se falando até de uma possível volta da Audi. Eu não duvido de mais nada, até queria que a Audi voltasse, mas ela já está lá, quietinha, com o seu programa de Fórmula 1, pronto para vir para o regulamento técnico a partir de 2026. Então, meus amigos e minhas amigas, o Campeonato Mundial de Endurança teve seus ciclos. A primeira fase durou de 53 até 92 e houve duas Eras de Ouro. A era dos anos 60, meados dos anos 60 até 71 e depois de 82 a 92 com os maravilhosos carros do Grupo C que vocês viram em imagens aqui no canal e espero que tenham gostado para matar um pouco a saudade desse campeonato que foi incrível. O que teve de fabricante envolvido não está no gibi. Começando pela Porsche, passando pela Jaguar, pela Sauber Mercedes, Toyota, Nissan, Lance, Aston Martin. Deus me livre, gente. Que era fantástica. Que era fantástica. Claro, para alemã, inibiu os carros de outras classes. IMSA GTX, Projetos Experimentais, Grupo B. Essas categorias acabaram porque C1 e C2 foram monopolizando a competição até 92. Depois disso, Le Mans teve que voltar a se socorrer dos GTs e aí conseguiu caminhar sozinho. Certo, gente? Então é isso. O TBT desta semana fica por aqui. Um grande abraço, um bom carnaval a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.